Se você quer conhecer o Brasil, você pode optar de três formas, não, quatro, quatro formas, a primeira, não, cinco, são cinco formas, tá aumentada, que eu não acho que é desde, a primeira forma, pra você conhecer o Brasil, você ir no próprio Brasil, e você só vai conhecer metade da metade do Brasil, conversando com um brasileiro, essa é a segunda forma, a terceira forma, é você conhecendo o Brasil pela internet, você vendo vídeos na internet, A outra forma, é você ouvir relato de um estrangeiro, que já foi pro Brasil, e aqui, a quinta forma, e não muito importante, é você conhecer o Brasil, através dos canais de reate, que reagem, os vídeos sobre o Brasil, então comenta aqui, se você é brasileiro, se você não é, e também não esquece de comentar, o nome da tua cidade, caso você não for inscrito, e você gostar desses tipos de vídeos, se inscreve no canal, e nos ajude a chegar na meta de ser inscrito, meu Deus, tá quase, Salve Cleitons, então, como é que vocês estão, não esquece de deixar o like no vídeo, já agora, muito obrigado a vocês todos que apoiam o canal, quando eu digo em apoiar, não é só em valor monetário, porque também só temos dois membros aqui, eu falo em questão de likes, comentários nos vídeos, a interação, eu gosto muito quando vocês interagem demais, vocês já sabem como é que esse canal, esse canal aqui, é o único canal, mas o único canal mesmo, esse é mais, que, 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 3, 2, 1, e play! E aí, tudo bem? Tudo! Meu nome é Leia Maria, e eu não sei, se vocês já perceberam, mas... Oh, é o stand-up! Não, já deu pra ver que ela é do Brasil, da forma como ela fala o português. De Osasco. Ah, não, calma, calma, calma. Não sei se, por que, que eu também disse. Na verdade, eu venho de um pouco mais longe. Eu venho de Carapicuíba. Eu sou alemã, eu nasci em Frankfurt, inclusive, mas meus erros de português são os mesmos de quem nasceu em Carapicuíba, então... Eu não falo muito bem em português, mas pra me dar bem nas conversas, eu já decorei algumas respostas que todo brasileiro gosta de ouvir. Por exemplo... A gente vai se falando. Por que que o Brasil faz isso? Por que que o brasileiro faz isso? Depois a gente marca. Eu não votei em Bolsonaro. Não, no Brasil, depende muito de qual que você está conversando, né? Se você dizer que não votaste no Bolsonaro, isso pode te trazer um problema, caso a pessoa tenha votado, e se você não tenha votado e você quer assumir que você votou, se você falar com alguém que votou, é safe. Pelo menos é o que eu vejo, porque, meu Deus, essa grande política é absurda, é assustadora. Eu tenho medo de falar até sobre essas coisas aqui no canal, porque eu vou receber churrada de comentário. Quando as pessoas descobrem que a Alemanha é muito chata, porque elas sempre perguntam as mesmas coisas. E por quê? Esses dias, eu estava falando com a minha família pelo celular, na rua, no Alemão. O cara ouviu isso, chegou perto e me perguntou, você é alemã? Aqui no Brasil? Está louca? Alemanha é muito melhor. Eu achei que ele ia se referir, ou ela ia falar sobre a guerra lá, que os brasileiros venceram os alemães. Uau, afinal era uma piada sobre... Enfim, o que eu vejo que os brasileiros gostam muito de falar isso, que tipo, a Europa é melhor, não sei o quê, mas o Brasil está bom. Pelo menos na visão de quem está fora, o Brasil está bom, em alguns aspectos. E está muito bem melhor do que muitos países. Se você quer entender isso, é só ver o meu vídeo anterior, que é sobre as fábricas brasileiras, que são muito famosas mundialmente. Até não famosas, falassem que são multi-empresas. Por exemplo, a gente vai se falando, depois a gente marca, eu não votei em Bolsonaro. Quando as pessoas descobrem que é sobre a Alemanha, é muito chato. Porque elas sempre perguntam as mesmas coisas. Esses dias, eu estava falando com minha família pelo celular, na rua alemão. Um cara ouviu isso, chegou perto, e me perguntou, você é alemã? Aqui no Brasil? Está louca? Alemanha é muito melhor. Europa é muito melhor. Aqui tem uma banda de louco. Os Corinthians. Louco pode ir Corinthians. O mais engraçado é que quando eu vejo um estrangeiro aqui, eu fico louco. É tipo, meu, o que você vai fazer aqui? Qual é o seu problema? Mas, só que depois, a resposta já vem em mim. Que é tipo, nenhum estrangeiro vem aqui para viver, mesmo assim, sério, para viver sério, para construir família aqui. Ele vem aqui só para buscar dinheiro. Porque estrangeiro ganha bem para caramba. Ganha, o salário do estrangeiro é muito. E o estrangeiro pode escolher, tipo, falar, ah, eu quero ganhar consoante a moeda do meu país. Agora, imagina o que é a moeda angolanã super devalorizada e você dizer que quer ganhar em dólar. E a diferença que eu noto com o Brasil é que, tipo, no Brasil, a gente saia da Europa, a gente saia dos Estados Unidos para o Brasil, tipo, para ter vida normal. Tipo, o professor saiu da Alemanha para fazer stand-up. E foi assim, ninguém vai sair do Brasil para ver aqui Angola para viver de stand-up. Nunca! Ou para viver de qualquer tipo de arte. E nunca! Esse deve estar muito lixado com a vida dele para escolher Angola para viver da arte. Sério, mesmo. Daí ele pegou mesa lá e sai correndo. E para aquele que acha equivoco, ele também levou a minha bolsa. Mas, apesar disso, eu vim para o Brasil porque eu amo o Brasil. Eu gosto muito do povo brasileiro, as conversas, o calor aqui. E tenho muitos amigos brasileiros. O único problema é que todos eles me tratam como se fossem um mongol. Eu também tenho esse problema. Meu Deus, nos grupos de brasileiros que eu estou, me tratam como se eu tivesse cefalia, uma coisa assim. Porque qualquer coisa que eles falam querem me explicar e falam de um jeito que eles acham que eu não vou entender. Mas agora as coisas já estão a melhorar. Eles falam comigo assim, Oi, Lia. Ei, vivo desse jeito. Tudo bem com você? Ei, você. Você está com fome? Cerveja, octubre, feio. É. Porque o brasileiro é assim, né? Ele fala tudo que ele conhece do teu país. Mas pra quê? Eu não faço isso. Eu não falo... E aí, brasileirinho? Quer comer um churrasquinho? Quer? Quem vai cobrar o duplo do preço de uma Santa Virgínia para o gringo? Quem vai cobrar? Ah, entendi agora. Quem vai cobrar o duplo do preço? Eu acho por isso que o Brasil perdeu de 7 a 1 para a Alemanha. Oh, é. Porque quando o alemão ficava a bola, o brasileiro, ao invés de jogar, falava Você está com uma bola. Joga a bola. Mas eu sei, o sonho de muito brasileiro é morar na Alemanha ou na Europa. Mas meu era morar no Brasil. Então, tudo que o brasileiro faz lá, eu faço aqui. Eu cansei com a menina aqui. Pra quê? Pode ter brincadeira. Pra garantir o meu visto. Eu trabalho no Brasil pra ganhar reais pra mandar pra Alemanha. E, é verdade que muitos fazem mesmo isso. Tipo, vão no outro país e, ó, ou tem um professor cubano que faz isso? E em seis meses eu já consegui juntar o dinheiro pra pagar o envelope. envelope de quê? E pra quem não sabe o que eu faço, eu sou a voz do Google Tradução de cara picuída. É mais ou menos assim. perdi o Playboy. Passa a grana, otário. Vai, corinthio. mas tem algumas coisas que eu já percebi durante o tempo aqui. Vocês puxam papo muito fácil. E é o brasileiro conversa fácil. Você tem dois brasileiros no elevador, em silêncio. Vocês falam sobre o quê? Clima. Mas eu não entendo isso. Por que vocês falam sobre o clima? O elevador não tem nem janela. Eu nem consigo falar sobre o clima. Alemanha é diferente. Você tem dois alemães no elevador, em silêncio. Fica assim. Não rola pavorado sobre o clima. Até porque o clima é sempre a mesma maneira. Eu visitei a minha família recentemente e encontrei um alemão no elevador. Estava naquele velho brasileiro de falar com todo mundo. Então falei pra ele. Está nublado hoje, né? Ele respondeu. Sim. Como sempre. Todo dia é assim. Tu idiota. É tão difícil se conectar na Alemanha que na minha vida inteira eu só tive dois amigos. Tanto que no Natal a gente pede um amigo de presente. Até uma vez eu ganhei. Mas só durou um dia. Ele fugiu. Ele era judeu. Oh, louco. O cara só meteu isso. O que foi? Eu falei que ele fugiu não que ele morreu. Ele era muito rápido. Eu não devia estar rindo isso. Vocês sabem se eu fazesse que era a Alemanha eu vou ser presa. Imagina deixar um judeu fugir assim. eu faço essas piadas sobre judeus porque eu sou alemã e vocês esperam que eu fale sobre isso porque ainda tem muito preconceito. Quer ver? Quem aqui acha que os alemães são nazistas? Por favor, levanta a mão. Era isso para hoje. Obrigado. a Alemanha é muito engraçada. Eu quero ver mais vídeos dela mais stand-up dela também. Mas agora se tipo falar no sério mesmo assim tem algum país em especial que você quer viver ou trabalhar? Comenta aqui eu vou querer muito saber. E se você gostou desse tipo de vídeo não esquece de deixar o like. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você não é chato se inscreva e beijinhos Deus vos abençoe muito.